Boa tarde, meu nome é João Vitor Ávila, esse aqui é o meu trabalho de iniciação científica com o título de reação de progênese de maracujazeiro azedo ao vírus do endurecimento do fruto em casa de vegetação. Bom, o endurecimento do fruto do maracujazeiro é causado pelo vírus Copia, uma das viroses mais importantes da cultura do Brasil, isso devido ao seu alto potencial destrutivo e a rápida disseminação que diminui a vida útil das plantas. Eu coloquei umas fotos aí do seu ataque, dos seus sintomas, na verdade, nas folhas e nos frutos. O fruto perde o seu valor nutritivo, ele fica menor, ele fica enrugado. Os sintomas da doença surgem primeiramente nas folhas e nos frutos e as plantas infectadas têm seu crescimento retardado. Então, ela dá uma falha no desenvolvimento. Acontece o encurtamento dos entrenós, dos ramos, e a drástica redução na produção dos frutos. O fruto fica meio que sem uso. Os sintomas iniciais surgem nas folhas novas, das quais apresentam alternância na coloração do limbo, no caso, o limbo foliar, na face adaxial das folhas. De verde escuro e verde claro, formando um mosaico, esse como a gente pode ver na foto. O objetivo geral do trabalho foi avaliar e selecionar genótipos de maracujá resistentes a esse vírus, do endurecimento do fruto, na fase de mudas, em condição de ambiente protegido, no caso, as estufas. O ensaio foi instalado e conduzido em estufa na estação biológica da UNB. O delinhamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, que as condições nessa característica de blocos casualizados, as condições não são homogêneas. Então, todas as condições têm efeito sobre os resultados. Foi utilizado blocos casualizados em arranjo de parcelas subdivididas, 6 por 12, sendo 12 genótipos em 6 épocas de avaliação na fase fenológica de mudas. Por isso, a gente avaliou a época, né? Porque como são blocos casualizados, o clima, tudo tem influência. As condições não são homogêneas. Para inoculação, houve inoculação do patógeno preparado em almofariz, em que o macerado foliar, que são as folhas com sintomas do vírus, junto a uma solução tampão e abrasivo, foram meio que esfregadas em 3 folhas de cada planta. As folhas foram avaliadas de forma visual a partir do aparecimento dos primeiros sintomas e os dados sobre a incidência e a severidade, que é o objetivo do trabalho, foram obtidos de acordo com a percepção dos sintomas, que é aqueles sintomas anteriores que eu havia mencionado. Afim de se categorizar o grau de resistência, utilizou uma escala diagramática para esses estudos. Os dados originais coletados em ambiente protegido foram sujeitos à análise de variança, utilizando o teste F, ao nível de 5% de probabilidade. E as médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Notch. Os resultados que a gente obteve foi que houve interação significativa das diferentes épocas de avaliações e os diferentes genótipos, na avaliação tanto de severidade quanto de incidência. De acordo com a escala diagramática que foi utilizada, os 12 genótipos mostraram resistência, mesmo eles tendo alguns valores diferentes. Isso nas condições de muda. Mesmo havendo essas diferenças, ele houve resistência tanto em incidência e severidade. Os genótipos 2633E2B apresentam a maior média de incidência, 45%, enquanto o genótipo da Embrapa BRS Gigante Amarelo apresentou a menor média, com valor de 6,67%. O genótipo 51B2E2A apresentou a maior média de severidade, 1,31%, enquanto o genótipo da Embrapa BRS Gigante Amarelo apresentou a menor média, 1,03%. Demonstrando esses dois, esses três no caso, sendo genótipos promissores em termos de resistência genética à virose do endurecimento do fruto. Lembrando que é na fase de muda, sob condições de casa de vegetação. Esses genótipos avaliados demonstraram resistência à virose do endurecimento, na fase de mudas, sob condições de casa de ambiente protegido, as estufas. Todos os materiais genéticos foram selecionados dentro do Programa de Melhoramento Genético do Maracujazeiro para novos cruzamentos, avaliações e seleções. Obrigado. Obrigado. Obrigado.